Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento, laboratórios Clínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E voltamos aqui, Aloysio, bola é sua, conversando com o doutor Cristiano Miller, Rafael Ocresto, doutor Inês Ururaí. Estamos diante de três juristas, né, e estamos voltando aí, essa coisa do intercâmbio que é muito importante, internacional. Parabéns de novo, professor Inês, pelo convite, eu acho que é honra não só a senhora, como a academia de maneira geral de campos, né, até nesse sentido, o Vitor escreveu um negócio bonito, que me alertou foi o Vitor, que é um Instagram, e eu sou meio antigo, não tenho Instagram, até tem, mas não uso. E escreveu um negócio que era, falando sobre isso, sentimento de que era uma missão acadêmica de campos, né, e é um orgulho para a comarca, orgulho para a comunidade acadêmica do município, né, porque hoje campos é um centro universitário, né, alguns anos, né, mas enfim... Aloysio, se você me permite, você falou do Vitor, Vitor Queiroz, né, Vitor Queiroz foi meu grande professor, aproveitar que amanhã é dia dos professores, né, foi meu grande professor de Direito Civil, e é um dos grandes incentivadores que eu tenho na minha pequena carreira acadêmica e tudo mais, mas eu gostaria, ele deve estar nos ouvindo, tenho certeza, de mandar um grande abraço para ele e dizer que se hoje eu estou conseguindo caminhar na academia, eu devo muito a ele, que foi um excelente professor, é um excelente profissional de justiça, toda a campus, toda a região sabe disso, da altíssima qualidade de profissional e de pessoa que o Vitor é. Não, e lembrar que ele foi citado lá, né, e ele não sabe disso, eu vou encaminhar o meu texto para ele, ele não sabe disso, mas uma das citações que eu fiz foi de um texto dele, ele não sabe disso. E com certeza o Uniflu endossa e afirma tudo que o professor Rafael falou a respeito do professor Vitor, que é uma pessoa especial academicamente e profissionalmente também. Sim, um promotor, muito bom da comarca, tem vários promotores muito bons, mas ele com certeza é. Um muitíssimo nível. Particularmente na relação repórter-fonte, às vezes eu sempre tenho umas pessoas que eu escuto, porque o jornalista é leigo, né, ele tem que saber um pouquinho de tudo e tem que falar um pouquinho de tudo. Eu troco muita ideia e tenho uma paciência de jogo, porque a minha capacidade não é tão grande assim, de me explicar alguns determinados pontos, é o Vitor, ele troca muita... Ele me ajudar, né, de uma visão jurídica de determinados pontos. Ele é muito solícito, muito didático, né. Aquela palestra que a gente fez lá sobre Lava Jato, né, com o Heron, ele, o Vitor, Vitor, eu estava mediando... Igor estava também. Igor estava? Acho que estava. Estava Igor, Buxaú? Isso, era isso, a compensação era essa. Lógico, todos foram muito bem, mas, para mim, foi brilhante, dominou aquele debate. A sana no final ali da plateia, o estilão da sana assertiva, né, o estilão da Lava Jato, e a outra pessoa que tem o maior respeito também, né. Mas, enfim, falamos sobre duas questões no início do programa, que são decisões agora, uma, dia 16, agora, dessa semana, na quarta-feira, e outra daqui, acho que são 38 dias, 39 dias? 37 dias, que é o julgamento da questão dos Reuters, no Supremo Tribunal Federal. Vocês três são juristas, com que expectativa? Vamos começar primeiro a operar pelo mais próximo, pela check-in, vocês veem esse julgamento. Gostaria da visão de cada um. Vamos começar pelas lá, mas... Não, os dois podem falar, porque eles têm visões específicas. Eu, na verdade, assim, eu vou me reservar, como você colocou no início, a não emitir juízo de valor sobre essa questão especificamente. Me parece um caso evidente, muito relevante, principalmente para Campos. É um processo originário aqui de Campos, envolvendo políticos e ex-políticos da cidade. E, em particular, no meu caso especificamente, eu não atuo na área criminal. Então, eu estaria sendo aqui, no mínimo, leviando, emitindo opiniões, se o julgamento vai manter condenação, absorver. Então, eu não prefiro e peço licença a vocês, para não emitir juízo de valor acerca desse caso especificamente. É difícil que a gente possa fazer algum juízo, como o Alexandre falou, por isso eu passei logo a palavra. A questão, aí é aquela velha questão que eu já falei até na primeira vez que eu estive aqui, né? A questão, se é possível ou não a execução da pena antes do trânsito ser julgado. Então, é uma questão difícil, a gente aguarda, tem expectativa em relação a esse julgamento que se aproxima. Mas, de fato, tendo em vista os princípios constitucionais, notadamente da presunção de inocência ou não culpabilidade, vamos aguardar o desenrolar desse julgamento importante, relevante, para a nossa política local. É porque a gente fala muito, quando a gente fala muito de direito, a gente sempre, e estamos aqui com o presidente, além de, a gente falou, além de professor, pró-reitor, presidente da UAB Campos, que é o Cristiano, a tendência natural, não só de quem milita direito como quem, do leigo, é ligar direito mais o advogado, mas você tem, por exemplo, estou aqui o Vitor, ele participou da força-tarefa da check-in, foram vários promotores, né? É até bom que seria assim para você não personalizar, ele foi um dos vários promotores que participaram da parte de investigação e acusação. Então, quer dizer, o direito está dos dois lados, ele está do lado de quem defende, mas está do lado também de quem investiga e gera a denúncia, né? Lógico. Com certeza. Nesse ponto, você quer ser o julgamento, o que vocês acham da operação check-in? Olha, eu acho de uma gravidade muito grande, né? Os fatos em si, o voto é algo sagrado, influencia na condução dos destinos de uma localidade. Então, eu acho que é algo muito grave isso impactar da forma que impactou na representação popular. Eu acho que a representação popular é algo sagrado. A Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, devem, sobre esses poderes, o Poder Judiciário não deve pesar nenhum tipo de suspeita, algo assim. O homem público, ele deve não só ser probo, mas parecer probo. É, sem entrar no mérito, se houve efetivamente a prática do crime, a verdade é que essa prática especificamente de compra de votos é algo inaceitável, sob todos os pontos de vista. Mas, evidente, você precisa ter um processo, uma investigação. Com todas as garantias constitucionais. Com todas as garantias constitucionais do direito de defesa. Mas, evidentemente, se for comprovada a compra de votos, eles têm que ser condenados. Não resta a menor dúvida em relação a isso. O que eu, né, a gente não teria condições de avaliar. Eu, particularmente, não conheço o processo. Eu também não. Eu não analisei as provas dos autos. Então, para afirmar com convicção que devem ou não devem ser condenados. Mas, evidentemente, havendo provas nesse sentido, precisam ser condenados. Se houver provas nesse sentido, precisam ser. Porque isso remete muito, Cristiano e o doutor Inês e o Rafael, ao coronelismo. Aquele voto de cabresto. São certas práticas que se naturalizam, né? As pessoas passam a achar normal. Passam a achar normal. Antigamente, eu me lembro que em certos... Não sei daqui de Campos, mas acho que nem tanto, né? Porque Campos sempre foi uma cidade com alguns toques de coronelismo, mas, ao mesmo tempo, com desenvolvimento. É diferente. Você vê, em Nordeste, pessoas que iam... Os políticos que estavam sem candidatos mandavam um carro, um ônibus para buscá-los. Usam um caminhão para buscar os eleitores e com a cédula na mão. É aqui que você tem que votar. E a pessoa, se não votar, se... E a vigilância em cima. E essa parte de voto é muito importante, como os dois companheiros já falaram. O voto traduz a realidade popular de um momento que precisa ser respeitada. Claro. Vou traduzir para as pessoas que talvez não se lembra, que foi rápido resumo. Eu estou no seu computador, que está com problema, eu fico... Tem que falar de memória. Então, é... Mas o que houve... Você tinha o Cheque Cidadão, né? Que é um programa de assistência social. Você tinha um estudo para qualificar as famílias. Você tinha demanda social, baixa renda. E muitas dessas assistentes sociais que faziam essa avaliação, eram formadas na UF, que teve o serviço social, mais de meio século em campos, né? Estamos falando aqui da condição de campo de centro acadêmico, o papel da UF. Depois veio com história, com discursos. Mas serviço social sempre teve, né? Há mais de meio século. E a UF, por ser... Universidade de maneira geral, mas a Universidade Pública, ela torna a pessoa questionadora, né? Enfim, que é a coisa boa do ensino superior, né? E elas questionaram que a denúncia não... A gente entrevistou aqui o Heron, o doutor Herona Juiz, que fez a investigação eleitoral, não criminal, da Chequinho. Ele ressaltou isso, porque não foi do Ministério Público, não foi de um adversário político. A denúncia original partiu das assistentes sociais, que trabalhavam no governo, e que viram que seus critérios técnicos, que aprenderam, né? Se formaram, aprenderam, estavam sendo totalmente ignorados, segundo elas, e entrando gente que não obedecia o menor critério. Era realmente, segundo elas, uma... Ou seja, o jornalheiro entrava com o braço na prefeitura para jogar o jornal e voltava com o cheque cidadão, né? Era uma coisa mais ou menos assim. E tem uma elevação, não vou lembrar agora o número exato, mas substancial. Você tinha X até o ano eleitoral, você passou a ter 5X, né? E elevação de custo, quer dizer, só para a gente lembrar o que foi a chequinha, né? A chequinha é isso. E como a gente falou isso aqui com o doutor Heron na semana passada, é bom lembrar, não partiu de nenhum adversário político, não partiu sequer do Ministério Público, partiu de gente da própria prefeitura, assistentes sociais, né? A denúncia original é aí, que depois houve vários elementos que reforçaram isso, né? Interessante, Aluísio, que esse tipo de denúncia que você fala, essa coisa que você reafirmou, dá uma credibilidade à denúncia muito grande, né? Mais do que se fosse um adversário político. Lógico. Dá uma credibilidade. É, a academia sempre prima pela pesquisa, pela informação de fatos coerentes com a realidade, né? Então, a informação de uma universidade, nesse sentido, com certeza é muito importante. Exatamente. O Ministério Público chamou, até que aí você fica essas coisas, né? E a imprensa adora. Primeiro, escandaloso esquema. E depois a Justiça chamou de tentacular esquema. Mas esses epitetos assim são ótimos, né? Para manchete, é uma maravilha. Mas enfim, só para lembrar o caso, pode ser que o ouvinte não se reforça. E também não estou para julgando, não. Só estou colocando que... Fazendo, situando o caso. A denúncia veio das assistentes sociais, trabalhava no próprio governo Razinha. Não foi de adversário político, sequer do Ministério Público. O Ministério Público, quando soube de denúncia, investigou. Mas não partiu originalmente dele, né? Enfim. E o... Essa espada aí pendurada sobre a nossa cabeça, por um fio de cabelo muito fino, que são os Reuters. Como é a opinião de vocês? Aquilo, eu vou deixar até o Rafael fazer uma abordagem mais técnica, mas eu gostaria de reforçar aquilo que você colocou logo no início do programa. Que as pessoas não se atentaram para isso ainda. Nós estamos a um mês do julgamento e, por incrível que pareça, você vê pessoas dizendo, ah, é bom que perca mesmo, porque aí vai cair na... Isso é de uma irracionalidade. Você ter problemas no passado, isso também são problemas notórios, de má aproveitação dos recursos. Isso é uma outra questão. Isso não significa que, agora, em virtude disso, você vai ser punido com a redução desse seu repasse, inclusive com uma redução, como o Rafael vai destacar aqui agora, que nos parece, evidentemente, inconstitucional. Mas é importante que as pessoas percebam a gravidade disso, o impacto disso, independente de qualquer questão político-partidária. Se é fulano ou beltrano que está agora no poder ou que esteve no passado, isso, no momento, é absolutamente irrelevante. É preciso que a gente se conscientize. Estamos pertíssimos do julgamento, mas ainda acho que é possível uma união de forças maior para que realmente a gente consiga evitar que esse caos se instale. É o que o Cristiano falou. Nós temos que estar atentos ao impacto, às consequências que a nossa região vai sofrer. Mas o Rafael vai conversar. Até, Luizio, parabenizo você, porque a Folha, que eu tenha percebido, foi o primeiro veículo de comunicação a jogar luz sobre isso e começar até a fazer essa contagem regressiva. A LERJ soube pela Folha. Eu fui ouvir um colega de vocês, que é o Robson Maceio Júnior, que trabalha hoje, foi procurador da Câmara. A Câmara Municipal trabalha hoje com o deputado Rodrigo Bacalá, que também é um colega de vocês, advogado. E estava uma sessão polêmica na LERJ sobre porte de arma fora do serviço para agente penitenciário, que é sempre geral. E aí eu fui ouvir. Eu chamo de Robinho porque a gente tem uma relação, como eles chamam de Aluizinho também, uma relação de amizade antiga. Também é outro profissional de direito que eu respeito muito. Sim, agora é a tabelião do cartório, lá em Cachoeira. É. Você nem sabia. Assumiu agora. Assumiu agora. Assumiu agora, tem um mês. Mas aí eu falei com ele, porque logo, quem deu, não foi nem um site de notícias assim famoso, quem deu foi o site da Confederação de Municípios. E vão relembrar, 10 de maio, os municípios estão lá reunidos, marcham os municípios, sai uma comissão, a maioria deles, por óbvio, não produtores. Vai até o ministro de Astofoli. Eu não vou nem levantar a metáfora do homem honrado, mas enfim. Vai o ministro de Astofoli e... Que é de Shakespeare, não é minha. Mas enfim. E ele marca no dia 10 de abril para 20 de novembro. E aí, ato contínuo, vejo aquilo, ele solta, eu falo, caramba, ninguém já está saindo. Eu começo a ligar para a jurista, porque aí a discussão é jurídica, como vai fazer aqui agora. E o Robson toma um susto e fala com o Rodrigo. O Rodrigo vai e fala com o presidente da Lerge, da Siciliano, e ele tomou outro susto. E aí para, ele fala, vamos parar aqui para fazer uma notícia muito grave. E aí foi toda aquela discussão sobre o negócio de arma no Brasil, sobre a direita e esquerda. Parou todo mundo para... Então, a própria Lerge sobre pela Folha. Mas enfim, desculpa, Rafael. Quero essa explicação, muita explicação constitucional. A sua avaliação. A Constituição de 88, ela não define o percentual que vai ser destinado para produtores e não produtores. E segundo a legislação vigente, até hoje, ainda sem uma decisão do Supremo, nós, Estados produtores, ficamos com uma grande... com a totalidade dos recursos gerados pela exploração do petróleo. A grande questão é, em 2013, vem essa nova legislação alterando essa forma de distribuição e partilhando os recursos oriundos dos royalties com os Estados não produtores, com o país inteiro. Essa legislação, ela previa uma redistribuição gradativa. Isso seria feito ao longo de cinco anos. Só que no mesmo ano, em 2013, a ministra Carmen Lúcia, que então era presidente do Supremo, concede uma medida, uma liminar e suspende a eficácia da lei. Bem, isso é apenas um histórico para a gente relembrar um pouco a situação. Feito esse histórico, vamos passar para o mérito, na minha visão. Eu sei que grandes juristas defendem a constitucionalidade dessa repartição, mas esse não é meu modo de ver. E não é o meu modo de ver por algumas razões. A primeira é a seguinte. O próprio Supremo já disse inúmeras vezes que os royalties têm natureza jurídica de indenização. Indenização de quê? Uma indenização paga aos Estados produtores em razão dos inúmeros impactos oriundos da exploração do petróleo. Nós sabemos, quem viu Macaé antes da exploração do petróleo e depois, é outra coisa. São impactos ambientais, sociais, de grande monta. Rei das Ostras. Rei das Ostras. Impressionante. São impactos... E Samã. É. Rio das Ostras é muito impressionante. Quem frequentou aquilo ali antes dos royalties e vai hoje é... Exatamente. Então, impactos esses que não são experimentados pelos Estados não produtores. Então, se o Supremo diz que os royalties possuem natureza indenizatória, que em razão desses impactos que eu acabei de falar, qual o respaldo há para redistribuição para Estados que não sofrem qualquer tipo de impacto? E mais, tudo bem. O legislador tem liberdade, como eu já vi alguns falarem, para, óbvio, legislar da forma que ele julga mais conveniente politicamente. Mas essa liberdade não é uma liberdade absoluta. No direito, a gente fala que essa liberdade de conformação do legislador não é absoluta. Ele precisa minimamente respeitar a ideia, a natureza dos institutos. E o Seus royalties têm natureza indenizatória e não é compatível com a Constituição, com a ideia do Constituinte, que Estados que não sofrem esses impactos façam jus a esse tipo de indenização. Estados e, consequentemente, municípios. Estados e municípios. Campos sofrerá duplamente. Você tem um Estado que já está atravessando uma crise sem precedentes e você vai ter uma redução drástica, caso seja declarada constitucional essa legislação, e Campos sofre uma vez mais por se tratar de um município. E outro dado, eu estou falando também com base na ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta contra essa lei de 2013. Um dado que me chamou muita atenção, que a gente estava conversando até aqui no intervalo, é o seguinte, que foi feito um estudo de que ao final daqueles cinco anos em que ia ser feita a distribuição gradativa, a redistribuição, ao final os Estados e municípios não produtores estariam recebendo mais do que os municípios e Estados produtores. Ora, qual é o sentido disso? Quem não sofre impacto vai receber mais do que quem sofre todo o impacto? Que razoabilidade é essa? Onde que está a proporcionalidade, a racionalidade nesse tipo de operação? O direito, a gente precisa... Muita gente diz direito é bom senso. E é mesmo. E onde está o bom senso nisso? É verdade. Faz todo sentido. Eu vou fazer o advogado do Diá, porque faz parte, logicamente, que isso é uma questão pessoal, o Rod foi uma pauta... O primeiro carregamento de petróleo comercial da Petrobras foi coberto antes da furia de fim, em 77, para Luiz Barbosa, seu primo, meu pai, Égis Pereira e um piloto que só foi lá porque era piloto de veterano de guerra, português da Guerra da Angola, porque se não fosse, não ia. A área estava fechada para o sobrevoo. Eles fotografaram, na volta foram presos pelo DOPS e Égis foi ajetado do avião antes de coisa, pulou por trás do aeroporto e mandou o filme para o Jornal do Brasil. Saiu no Jornal do Brasil a foto, saiu no Jornal do Mundo, aí não adiantava mais prender papai nem o piloto, soltaram os dois. Então a Folha tem uma história, que é até anterior à Folha, com a Luísa, o primeiro carregamento de petróleo comercial de Campos. Reut foi uma pauta da Folha, sempre foi. E a frase que foi cunhada pelo seu pai, existe a bacia de Campos. Essa frase foi cunhada pelo pai dele. Porque ele fez a primeira... Quando se acharam a jazida, não era governo militar e o governo negava o tempo inteiro. Então ele ficou com uma questão de honra, do primeiro carregamento comercial, ele fazer e fez. Tem essa foto, está no livro da Beleza Ribeiro. Isso, exatamente. Uma das grandes primeiras páginas da história do Jornal do Brasil. Mas enfim, e ele também participou muito, porque a lei do Reut, vamos voltar ao legislador e vamos dar acesso ao que ele disse. O senador Nelson Carneiro fez a primeira lei do Reut, lá na Constituição, lá de 88, o Reut, mas foi ele o utilizador da lei, inclusive no início era só para obra de infraestrutura, depois que ela foi expandindo. O senador Nelson Carneiro foi o autor da lei e conversou muito tanto com a Luísa quanto com o Antônio Evaldo Nojosa, pela experiência que ele tinha aqui do IAA, da rede de canagem de ligação de drenagem, então era para isso, era para obra estruturante. E aí, vou fazer a minha culpa também, qual obra estruturante que a gente teve? Você teve, talvez, a duplicação do Alberto Lamego e a que você falou agora, que foi feita no governo Mokaiber, a Zubernardi. Talvez essas eram as obras estruturantes que a gente teve pelo dos Rojos. Não dá para falar de C-pop e do Valão, né? Mas, enfim, uma das pessoas que eu ouvi, então estou dando toda essa história para dizer que lado que o jornal está, mas foi Carlos Alexandre, colega também de vocês e esteve lá no Supremo, foi assessor do ministro Marco Aurélio, através do tributarista, assessor do ministro Marco Aurélio. O que ele falou comigo, a impressão dele, né? Eu falo, eu sou campista, lógico, mas na minha visão, a Constituição fixa é o que você falou, tem que ter o Reut. O percentual e a divisão cabem ao legislador ordinário. Não é que ele ache correto, é a visão dele sobre a constitucionalidade. Mas a minha indagação é exatamente essa. E o legislador ordinário, a liberdade de conformação do seu exercício é absoluta? O próprio Supremo disse que não. O próprio Supremo disse que não. Então quer dizer que se o legislador ordinário chegar e disser hoje, 100% dos Rojos vão para o Maranhão, ele pode fazer isso? Sim. Ele não pode fazer isso. Poder até pode, o Supremo vai barrar depois essa iniciativa. Mas apenas para demonstrar que a liberdade do legislador não é absoluta. Não é absoluta. Eu entendo essa visão, mas eu vejo o fenômeno de uma forma um pouco diversa. E o legislador está pretendendo uma redistribuição para municípios não produtores. O que também afeta ou afronta o que determina a Constituição. Então não é tão simples assim. Talvez pudesse haver uma redistribuição de percentuais diferentes, no entanto, mantendo aqueles municípios e estados produtores. Mas não para estender para o Brasil inteiro, para beneficiar municípios e estados não produtores. E vou repetir aqui o que eu falei. O que me choca é que, segundo essa ação direta de constitucionalidade, ao final de cinco anos, os estados e municípios não produtores estariam recebendo mais do que os produtores, o que é totalmente descabido. Bom, são oito horas e doze minutos, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso papo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Voltamos já já. Você conhece a Copa Taxi? São dezesseis.